Fala galera, Eliseu aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre o Galaxy S23. Vou te passar aqui a minha opinião sincera nesse tempo de uso aqui com esse celular, que por sinal está sendo o meu celular de uso pessoal. Estou aqui nesses 21 dias utilizando ele ao máximo e até utilizando para gravações. Aqui na parte de cima, quando eu vou mostrar os produtos, se você der uma olhada aqui no canal, agora eu estou utilizando nesses novos vídeos aqui o Galaxy S23 e tem me agradado bastante essas câmeras. Vou comentar sobre tudo isso daqui ao longo desse vídeo. Mas já te adianta uma coisa, tive que me reacostumar a utilizar esse aparelho, viu? Demorou uns dois, três dias, vai, para me acostumar em relação ao tamanho, né? Porque é um celular menor. Temos aqui 6.1 polegadas, é um celular pequenininho, eu sempre utilizo celulares maiores de 6.6 polegadas. Então, quando eu pego um celular pequenininho assim, a gente sente um pouco. Mas agora eu até acabei gostando, porque principalmente para a gente que é homem, gosta de utilizar celular só no bolso, acaba não ocupando tanto volume como os celulares maiores e eu estou curtindo demais. Até porque a tela pode ser pequena, mas a qualidade dela é excelente. Curto bastante tela que tenha 120 Hz, coisa que você consegue ter aqui com o Galaxy S23, ainda mais com o HDR10 Plus e uma resolução que dá conta de você assistir qualquer coisa com uma qualidade extrema. Eu vou adquirir agora o Galaxy S23 porque eu consegui uma promoção muito boa nele. Ele estava em promoção, tanto no Mercado Livre como também na Magazine Luiza. Só que na Magazine Luiza tinha até um diferencial, né? Um bônus, eu posso dizer assim, um brinde. Porque quando eu comprava ele, vinha junto o Galaxy Buds FE. E a diferença era muito pouca de preço, era em torno de uns R$50 só. Então, valia muito a pena pegar o Galaxy S23. Ainda consegui um fone que custou uns R$400. Então, tive um baita brinde na hora da aquisição. E até te recomendo também, para você ter promoções como essa, entre em nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Todo mundo que estava lá dentro, eu mandei para a galera também e eles puderam aproveitar. Na Magazine Luiza tinha até um cupom de desconto, posso deixar para você na descrição. Não sei agora quanto é que vai estar o preço, tá? Porque o preço vai estar mudando. Mas lá no grupo, assim que a gente tem promoção de produtos eletrônicos, a gente está apostando por lá e fica mais fácil para você ver. Algo que eu estou gostando bastante aqui no Galaxy S23 é esse desempenho incrível que ele consegue trazer. Olha só, eu estou aqui com dois jogos abertos ao mesmo tempo. Um lado tem Gaste Impact, no outro tem Toy of Fantasy. Está em pé, estou jogando com o celular em pé. Nem é com o celular deitado. E ele pega os dois ao mesmo tempo, rodando. E estão com boa qualidade, tá? Estou falando aqui, jogando com eles com uma qualidade excelente para você ver que ele tem um desempenho absurdo. O Galaxy S23 está sendo um celular que está me agradando muito. E até já posso te dizer aqui, eu vou trazer um vídeo exclusivo mostrando tudo para você, mas eu já posso te dizer, esse celular aqui tem como substituir um computador dependendo da sua finalidade, da utilidade que você tem no notebook, num PC de mesa, do seu dia a dia. Até mesmo para trabalho. Tem como substituir um computador para você trabalhar só com ele e nem precisar investir num notebook, num computador, caso estivesse interessado em fazer isso. Eu sei que muitas dessas pessoas estão até em dúvida entre agora pegar um iPhone, por exemplo, um iPhone 13, ou pegar o Galaxy S23. O porquê o Galaxy S23 está sendo tão famoso, tão falado no momento? Um dos grandes motivos, com toda certeza, é a inteligência artificial. Aqui no Galaxy S23 a gente recebeu os recursos, como por exemplo esse daqui. Eu posso selecionar uma área e ele vai pesquisar para mim direto no Google. Ou então, se eu selecionar uma área, eu estou aqui só na parte inicial, tá? Ele fez uma parte como se fosse um print. Eu vou voltar para você ver. Eu seguro aqui no meu botão Home e ele vai selecionar o que tem aqui. Eu nem vou pegar aqueles ícones, vou pegar outro. E aqui, além da imagem, dos ícones que aparecem, eu posso até pegar o texto. O que aparece no texto eu posso aqui selecionar. E isso eu estou fazendo numa parte como se fosse um print aqui da minha tela inicial, mas não serve somente nele. Olha só, eu pego aqui uma imagem, uma imagem aleatória que eu tinha aqui na minha galeria e vou fazer o mesmo procedimento, ó. Eu vou segurar aqui no botão Home e vou selecionar toda essa área aqui e você vai ver que ele vai selecionar e eu posso ainda pegar as imagens. Você vê que a imagem está bem pequenininha, né? Não dá mal para enxergar o que está escrito, mas ele consegue ali fazer a leitura e você vê que ele trouxe aqui a seleção de várias coisinhas que está escrita bem aqui, algo que é excelente até mesmo. Para você ver o que está escrito de pequeno, quando eu dou um zoom fica um pouco difícil de enxergar, mas ele consegue fazer o reconhecimento, ó. Você vê que ele está selecionando tudo o que aparece. A inteligência artificial é algo que veio para ficar. E aqui na Samsung, por exemplo, é um celular na linha S e a linha Z também, que traz grandes diferenciais não somente no último lançamento, que nós já estamos com o Galaxy S24. Daqui a pouquinho vai lançar o Galaxy S25 e o Galaxy S23 você consegue ter praticamente todos os recursos que o modelo mais novo já tem. E isso é algo muito bom porque você consegue ter de vantagem um preço muito abaixo. O Galaxy S24 com 128 GB você vai encontrar em torno de compromoção em R$3.100 a R$3.200, enquanto o Galaxy S23, esse modelo aqui que eu estou em mãos, olha só, vou entrar aqui e mostrar na hora para vocês aqui em configurações. Vou vir aqui em assistência do aparelho para te mostrar o armazenamento. Eu tenho aqui 256 GB de espaço e olha que eu utilizo muito esse celular aqui para gravação. E ainda assim tem espaço de sobra para eu utilizar. E você vai pegar por esse preço que eu estou falando, o Galaxy S24, com 128 GB, então você tem aqui o dobro de espaço por um preço menor e já pode utilizar esses recursos de inteligência artificial. E essa inteligência artificial não para apenas nisso que eu te mostrei. Vou voltar aqui nessa imagem mesmo e vou clicar aqui no botão de editar e eu vou entrar aqui na área que eu posso utilizar a inteligência artificial. Eu posso utilizar a inteligência artificial nessa área aqui, por exemplo, eu deixar a imagem meio torta e clico nessa bolinha aqui em azul e ele vai tentar ajustar a imagem. Olha só, a imagem vai ficar dessa maneira aqui. Está vendo esses quadradinhos que estão ali em cinza e branco? Ele vai fazer um preenchimento nessa área se eu deixar nessa configuração. Ele vai fazer aqui um processamento, mas é um processamento muito rápido, já que temos aqui um processador super poderoso que você viu que dá para rodar dois jogos ao mesmo tempo, sem problema nenhum, que é o Snapdragon 8 Gen 2. E olha só o que ele fez aqui para mim. O preenchimento dele foi um preenchimento de colocar uma imagem de fundo, um plano de fundo, algo que ficou até bem bacana. Eu achei até que ele iria trazer um preenchimento da imagem em si, mas não. Olha como era antes, olha como é que ficou depois. Muito legal. E não para por aí. Nesse outro íconezinho aqui, se a gente apertar dentro da parte da galeria em editar, eu posso apagar um objeto, uma área do objeto. Digamos que essa partezinha aqui desse ícone, que é o Prime Video, se eu não me engano que está aparecendo ali para vocês, é o Prime Video mesmo. Eu vou clicar em apagar. Ele vai tirar o ícone ou vai fazer o possível para tirar. Eu não fico muito bem selecionado, mas ele vai fazer o possível ali para remover. Agora eu vou colocar em apagar de novo, seleciono um pouquinho melhor. Provavelmente agora vai aparecer certinho. Ele removeu praticamente, você nem imaginaria. Opa, deixa eu não continuar selecionando. Eu quero só dar o zoom. Olha só, sumiu. Não temos mais ali agora essa parte. Não somente isso, eu tenho outro tipo de efeito que vai ser possível você utilizar dependendo da imagem que você pegue. Por exemplo, esse cor da área. Eu vou selecionar esta área aqui. Olha só, você vê que o restante fica cinza. Mas como eu cliquei em uma parte da cor, nas partes de baixo também alguns ícones ficaram com cores diferentes. Isso é uma das coisas que você consegue fazer aqui com a inteligência artificial num celular que ainda não é o mais novo. Outra coisa que eu gostei demais aqui, pelo preço que você paga principalmente, são as suas câmeras. O Galaxy S23 traz uma qualidade de imagem excelente. Até mesmo a sua câmera frontal na gravação tem uma qualidade melhor do que muitos celulares que são intermediários aqui na traseira. Eu tenho aqui o iPhone 15 Pro Max, que por sinal está gravando esse vídeo, e eu vou tirar uma foto tanto com ele como no Galaxy S23 na câmera frontal. E você, eu quero que você aí, eu vou falar só no final. Quando eu estou aqui falando você está vendo a imagem. Qual dos dois é a imagem do iPhone? Por incrível que pareça, essa é do iPhone. Olha só, do Galaxy S23 tem uma qualidade melhor do que a do iPhone. Claro que na traseira sim, o Galaxy S23 não tem como comparar com o iPhone 15 Pro Max, né? Deveria ser um comparativo entre o iPhone 13, 14 ou 15 normal para ver em relação à imagem. Só que mesmo assim, você está vendo algumas imagens passando com um e o outro, e você vê que o Galaxy S23 traz fotos sensacionais, uma qualidade excelente. Até mesmo em recursos, ele não vai ficar para trás, porque tem recursos de câmera que o iPhone traz e o Galaxy S23 vai trazer também, como, por exemplo, o vídeo retrato. Esse vídeo retrato, eu vou estar aqui falando com você, e já vou fazer aqui a gravação para você ver como é que fica. Olha só, você está vendo que a minha mão, ela está aqui em foco, e lá atrás está o como? Está desfocado. Esse seria o mesmo efeito, vou parar aqui a gravação, mas esse é o mesmo efeito que nós temos no modo cinema no iPhone. Então você consegue fazer isso por aqui também. Outra coisa que você não perderia por estar com o seu atalhinho S, comparado a um iPhone. Aqui, nesses recursos todos que a gente tem, a gente tem aqui vídeo profissional. Você então pode, para quem entende com toda certeza, você pode utilizar aqui esse recurso para sim, você controlar a ISO do seu celular, você pode controlar também a velocidade, o foco, tudo que o iPhone também consegue fazer. Quando você baixa um aplicativo, que agora nós temos o Blackmagic, que por sinal, ele também já saiu aqui para Android, você pode utilizar aqui também o Blackmagic, aqui está até pedindo para atualizar, você pode utilizar aqui o Blackmagic para o Galaxy S23. Eu particularmente ainda não usei, estou utilizando sempre a câmera de forma nativa, e já estou gostando demais do resultado que ele traz. Ele, para mim, é um celular completo. Se você fosse, por exemplo, pegar esse celular, ou quisesse pegar o Poco X6 Pro, eu te indicaria muito mais de pegar esse aparelho. Tem muita gente que faz esse tipo de pergunta. Mas, se você quisesse pagar mais barato e fosse só para jogar, com toda certeza, o Poco X6 Pro estava muito bom. O que você não conseguiria fazer, é o que você faz aqui com o Galaxy S23, é poder utilizar aplicativos que sejam de emuladores. Eu vou conseguir rodar aqui tranquilamente um Gold of War para PSP, coisa que não vai ser possível se você utilizar um Poco X6 Pro ou até mesmo o Galaxy S24. O Galaxy S23 está sendo uma opção melhor do que o Galaxy S24 quando o assunto não é necessariamente desempenho, mas quando você quer mais recursos, o Galaxy S23 consegue trazer para você melhor, principalmente para quem quer jogar aí, do que o Galaxy S24. Está vendo isso daqui? Isso que eu estou fazendo, você não conseguiria com o Poco X6 Pro, você não conseguiria com o Galaxy S24, porque ele não tem um processador da Snapdragon. Lá você vai ter um processador da MediaTek, que é o Exynos 2400, que é excelente. Tem um alto desempenho, mas a parte gráfica não é tão boa como o Galaxy S23 quando um assunto é jogar. Até mesmo a pegada dele eu gosto. Essa moldura que nós temos de alumínio aqui no celular traz uma pegada muito legal, muito gostosa segurando ele. Essa traseira é por ser de vidro. Eu achava que ia pegar mais marcas do que de verdade pega, porque ela é fosca e não traz tanto assim. Você vê que a LED bate, você não vê nada. Está cheio de marca aqui, mas praticamente irrisória, é imperceptível. Isso é algo sensacional. É um celular que você vai ter resistência à água, então você pode molhar ele, que não vai ter problema nenhum. Ainda tem uma impressão digital na tela que é super veloz. O reconhecimento dela, caraca, é absurdo. É muito rápido mesmo. Eu não estou tão acostumado a ficar usando os celulares da linha S, então tudo isso para mim é algo bom. E se você nunca teve um celular da linha S da Samsung, esse daqui é um celular que eu te indico você começar a repensar se vale a pena ou não, até mesmo com o parado do iPhone. Tem muita gente, você vai ver muitos comentários na internet. Troquei meu iPhone pelo Galaxy S23 e eu entendo o porquê muitos fizeram isso. Eu já sou muito mais de utilizar, mesmo tendo aqui o iPhone 15 Pro Max, celulares da Android e o Galaxy S23 me surpreendeu bastante pelo preço baixo e ainda por tudo que ele consegue entregar. Até a parte de qualidade sonora, eu vou colocar aqui um som para você ouvir, ele tem graves e agudos muito bom. Deixar o som na metade para você ver como é alto. Agora eu vou colocar no máximo. É um som estéreo de uma ótima qualidade. Realmente o som você consegue perceber as diferenças quando você pega um celular da linha Premium, da linha S para um celular mais intermediário ou até um celular básico. Sem falar também que ele tem bastante recurso. Nós conseguimos ter aqui com esse aparelho NFC, o Dex que eu já informei e até você pode fazer o carregamento sem fio. Ele está agora falando até aqui para mim, que eu não posso utilizar porque a minha bateria está ali abaixo de 30%. Tem que estar acima de 30% e eu posso carregar um outro celular que seja sem fio também. Acaba quebrando bastante o galho caso você não está com o carregador perto e precisa carregar o celular de outra pessoa. Falando até sobre isso, na parte de bateria, é um dos pontos que você tem que ficar muito de olho aqui no Galaxy S23. Me surpreendeu a otimização porque a bateria é muito pequena. Nós temos aqui 3.900 mAh que faz um trabalho bom. Ela não dura tanto como a bateria de 5 mAh, sendo bem sincero para você. Só que pelo tamanho de 3.900, ela é uma bateria diferenciada. Se você quiser usar para jogar ou para gravar, é sempre muito importante estar com o carregador por perto porque vai descarregar assim mais rápido. Se você for querer usar ele para o dia todo normal, se o seu uso for moderado, ele aguenta até umas 6 horas da tarde, de mais 8 às 6 de boa no uso moderado. Mas jogando, em torno de 3 horas, 4 horas, vai tirar tudo a bateria dele. Essa é a verdade, vou ser bem sincero para você. Porque a bateria é pequena, o celularzinho também é pequeno. Tinha que ter algo para se dizer assim, hum, esse é um probleminha. Só que aí você tem que levar em consideração. Você liga para isso, isso vai fazer muita diferença para você ou você pode estar com o carregador perto para depois carregar. Até quero saber de você, deixa para mim nos comentários qual é o seu caso, qual é a sua situação na hora de querer adquirir o Galaxy S23 ou não. Eu tenho aqui uma internet de 300 MB com Wi-Fi 6E. Você vai ver que ele vai conseguir trazer, se a internet estiver 100%, ele traz aí para a gente a velocidade também. Olha só, 360, quase, 350 de download. Ele vai também fazer o teste de upload. O upload normalmente não chega ao tanto que ele consegue, a capacidade máxima nunca chega aqui em casa. Mas, olha só, começa no início, depois dá uma queda, mas já não é o celular. Isso daí já é a minha própria internet, mas ainda assim, ele consegue pegar muito bem com Wi-Fi 6E. É uma das tecnologias mais atuais quando o assunto é download, quando o assunto é internet para você utilizar no celular. Até o carregamento dos jogos aqui, quando você vai baixar, é muito mais rápido. Você vai baixar algum arquivo, aqui é rápido também. O que facilita também para você quando você quer transformar ele no computador, porque ele vai carregar tudo muito mais rápido para você baixar direto com ele. No geral, eu posso te dizer, está sendo um celular muito satisfatório. É um celular que eu não me arrependo nem um pouco que eu estou utilizando aqui para uso pessoal. Quem for adquirir esse aparelho, vai ter o link na descrição, caso tenha interesse também. Vou deixar o link tanto da Magazine Luiza quanto do Mercado Livre, onde eu vou encontrar a promoção para assim você comprar pelo melhor preço. É claro que o preço vai mudando ao longo do tempo, mas você pode conferir na descrição no primeiro link do comentário fixado, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Valeu!